Era uma vez o Jorge Nélio qualquer Pedi a nós para ajudar essa mulher Até que um dia em casa ele chegou Descobriu que essa mulher o traiu Ele botou fogo nas rosas Botou fogo nas rosas Botou fogo nas rosas Botou fogo nas rosas Até de um dia ele decidiu parar de chorar Seu filhinho era recomeçar Ele foi pela cidade com seu irmão picar Até que um carro derrubou seu irmão Ele botou fogo nas rosas Botou fogo nas rosas Botou fogo nas rosas Botou fogo nas rosas Ele chorou com as rosas Chorou com as rosas Ele chorou com as rosas Ele chorou com as rosas Mãe 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 Mãe